Então, aqui estava comentando o seguinte, ó. É um pé de limão bonito, mas você vê que já tem um ladrão indo pra lá, ó. Isso aqui, ó. Sérgio, eu ia falar só pra você comentar uma coisa antes. É. Que é aquela coisa que esse pé é mais velho que o outro e não segurava a carga. Sim. Só pra você comentar que a vida é mais velho. Então, o Carlos... É, não vamos encerrar, não vamos encerrar. O Carlos estava comentando que esse pé de limão é bem mais velho que o outro, que é muito bonito. E ele começou a dar fruta agora. Embora é um pé muito mais antigo. Mas não segurava a carga. Não segurava a carga da planta. Isso acontece, às vezes. Tem planta que é preguiçosa segurar a fruta. É normal. Não é toda muda que você plantou dez pés de laranja. Os dez pés de laranja vão produzir tudo igual. Não. Umas vão produzir dois anos antes do que a outra. A outra é mais preguiçosa. É da planta, viu? É normal isso acontecer. Você vê. Aqui já não teve muito ataque de pulgão. Tem menos. Mas tem. Olha aqui a ponteira aqui desse, como está mais limpo, ó. Porque ali estava mais empesteado dois meses atrás. Então a cria foi mais em cima dele. E aqui já está um pouco mais limpo, ó. A penca de flor. Pode ver. Você vê como é gozado? São duas plantas perto. O pulgão quis toda aquela árvore. É o mesmo limão. Mas não quis essa. É da natureza. Por isso você tem que olhar o pomar planta por planta. Onde tem pulgão? Onde tem coxonilha? É. Deixa eu pegar, às vezes, fazer uma máquina de costas. Vou passar nos meus dez pés de laranja-limão contra pulgão. Ué, se dos dez pés oito não tem pulgão, você capricha nos outros dois que tem pulgão. É. Ataca o problema. E não gasta produto em tudo à toa. Não se joga produto fora. Então, aqui é assim, ó. Aqui nós já vimos, ó. Aqui tem um broto que estourou muito bonito aqui embaixo. É que aqui é um lugar pequeno. Se aqui tivesse espaço, para baixo aqui. Nós vamos ver. Ou tira toda ela total. Então, depende do que a pessoa quer e depende de como é que a planta está. Então, nesse caso, eu vou deixar essa planta aqui, essa parte para depois, porque não é isso que eu quero mostrar, não. Eu quero mostrar o de trás. Mas a irmã dela, essa aqui está com dois metros de altura. Dois metros e meio. É isso aqui, ó. Ela está erradíssima. Isso aqui. Não, Sérgio, que nem você comentou, ela vai roubar... Ela vai roubar toda a força desta guia que está vindo. Ela vai formar uma copa enorme. Vai fazer sombra nas tuas uvas. A parte de baixo morre. O limão vai ser muito pouco lá em cima e vai fazer sombra nas tuas uvas. Olha o problema. Você quer sombra nas tuas uvas? Não. Então, meu amigo, vai ter que tirar isso na base. Ele está errado aqui. Está todo errado. Vem cá, você que quer fazer um pouco, cuidar com o espinho, tira um pouco aqui. Estou mutuado. É normal, Sérgio, lançar... É normal. É normal, sim. Sítios faz muito isso. E isso tem que ser combatido. Repara aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Não sei se vocês vão conseguir filmar. Depois que você errar isso aqui, que esse troço está com dois metros de altura, tem uma guia aqui dela, do lado, aqui do lado, ó. Está baixinha, legalzinha. Quando cortar isso aqui de assim, essa guia, daqui a alguns meses, vai crescer dois metros para lá, baixo. Igual um guarda-chuva. Se você deixar isto, ele vai ficar enorme lá em cima, vai fazer sombra nas uvas e tudo que está aqui em volta vai minguar. Não vai dar nada. Não, não, você vai acabar com a planta. Aí ele vai minguar tanto, você vai ter que serrar aqui no outro ano. Se você deixar aquele ladrão tão alto crescer. Então, isso é um ladrão, no caso. É um ladrão. Se chama vareta, chupão. Se chama ladrão ou chupão. Então, aqui, ó. Você tem que tomar cuidado quando você serrar para você não tirar de trás. Não machuca essa, ó. Você vai serrar. Cuidado para o serrote não entrar aqui, não quebrar esse galho. Então, você vai serrar de um jeito. Você vai estar olhando daqui para lá, ó. Você está olhando aqui, ó. Para você não quebrar o de trás, né? Então, se posiciona aqui, ó. Para você enxergar onde a lâmina está indo. Não serra na paulada. Tem que olhar o que vocês estão fazendo, ó. Vai com calma. Não precisa fazer muita força, não. Estou filmando o cem. Depois vai na sua casa lá. Aí, no caso, tira os dois ladrão. Então, tira os dois. Então, o outro nós vamos fazer uma amarração do lado para mostrar o que pode fazer também. Isso. Vai e vem. Vai e vem. Isso. Não tenha pressa. Então, você vê? Ela está tumultuada. Aqui é três tesouradinhas. Resolveu. Ela está bonita. Mas, se não tira o tumultu, daqui a um, dois anos, essa planta vai ficar completamente fora de padrão. O que eu acho interessante é que ele, do nada, de repente, embioçou. Citro é assim. Citro é assim. Eu estou abrindo para lá. Você vê que a lâmina está andando melhor, não está? Cuidado com o teu olho aqui com o espinho. Espera aí. Cuidado. Olha o perigo. Vem cá, V. A gente que tem noção, vem filmar aqui, Virgílio. Vem cá, Carlos. Fica como você estava. Eu te alertei. Como você estava fazendo? Não, você não estava vendo isso aqui. Chega perto. Dá zoom. Não, encosta a cara aí. Eu percebi. Vem cá. Você estava com... Quase ele entrou no teu olho. Olha o espinho aqui. Cuidado quando vocês mexem em citros, que tem espinho. Mais um dedo e isso aqui entra dentro do olho dele. Olha. Olha isso aqui. Então, tira os espinhos da altura do olho primeiro. Tira os espinhos. Cuidado. Eu estou alertando que a gente tem um pouco de prática. Antes de mexer em citros, olha o teu entorno. Tira os espinhos que estão perto do teu rosto, do teu olho. Olha. Eu estava só olhando. Você não percebeu o espinho. Está vendo? Eu já estava de olho. Não deixei você chegar perto. Ok. Olha aqui. Ok. Agora, volta a serrar. Olha só, pessoal. Depois o pessoal fala que eu sou chato, né? Não, mas está certo. Olha só. Agora você tem risco de perder o olho? Não. Você quer ficar cego? Você acha que muita gente da roça não perdeu o olho por causa do espinho? Um monte. Agora encosta a cara aqui. Encosta. Cadê o espinho? Agora você continua acerrando. Está vendo como é que é? Não, perde o olho, amiguinho. Cuidado. Espera aí. Eu vou segurar ele. Espera aí. Espera aqui. É um detalhe pequeno. Pequeno? Acidente gravíssimo. O cara perde o vidro. Perde o olho, meu amigo. Não estou exagerando, não. Acontece de monte. Estão achando que é brincadeira? É nada. Cuidado com a planta. Antes de serrar, olha o que está em torno que pode pegar o teu olho. É, meu amigo. Isso aqui é... Você está achando que o quintal aqui tem seguro de vida? Tem, é? Não, não é nem o meu. Olha lá. Estão filmando aqui? Olha. Estou chacoalhando a cabeça. Olha. A ponteira. Estou chacoalhando o que está errado. Tem que serrar aqui. Pode ir. Não, pode ir. Pode ir. Pode ir. Vai lá. Pode ir. Vai ligar no galho lá. Vai com calma. Não, talvez não. Olha bem. Eu não quero lascar ele. Então. Vê se agora você põe ela em pé. Isso. Agora sim. Isso. Vê se você consegue. Isso. Já, já lhe lasca. Pode ver. Olha lá. Ó. Cuidado aqui, ó. O pai do lado, ó. Cuidado tem espinho, hein? Vai. Agora vê se... Esse ladrão que a gente tirou, que também chama chupão. É? Não, quer ajudar. Só atrapalha. Olha, cadê aquele andar de cima? Cadê? Então, tirou o que tinha que tirar. Fala vai, hein? Tá bom? Olha só. E agora? Agora a gente vai olhando, olha. Veja só. Olha aqui, ó. Aqui não tem dois juntos no mesmo ponto, ó. Dois juntos. Tem dois galhos juntos. Não pode ficar dois. É um só. Tem que aliviar a planta. Aqui. Olha aqui. Aqui não tem um bonito pra lá? Isso aqui, ó. Esse tumulto. Não, olha aqui. Olha aqui. Olha lá. Um pra você. Olha lá. Esse de dentro a gente tira. Ó. Olha lá. Olha como ela abriu já um pouquinho mais, ó. Ela melhorou do que tava. E melhorou muito. Melhorou, ó. Você vê? Mexemos um pouquinho. Mas foi o suficiente. Não é destruição. Ano que vem faz mais um pouco. Ó. Bem ou... É, mais um pouco. Tá organizado um pouco. Não tá tão... Olha, melhorou. Menos risco. Olha, as ponteiras vão pra lá. Olha lá. Carga vai segurar melhor. Carga segura melhor. Menos sombra. Ó. Esse é bonito pra lá. Tirei o tumulto. Agora, olha. Por enquanto é isso, ó. Aqui tá arrumado. Não sei se vocês estão percebendo a diferença. Agora nós temos isso aqui, ó. Olha isso aqui. Onde ele tá? Lá em cima. Então. Aqui eu vou tirar o arame. Aqui nós temos uma coisa pra fazer. Tira o arame pra não se machucar. Recolhe o arame. Não deixe isso solto nas plantas. Pode entrar no teu olho também. Tira fora. É, enrola, tira, guarda. Não tem porquê. Ó. Aí nós temos, olha. Aqui nós temos o broto embaixo. Que não tem nada a ver. Ó. Olha o tronco. Eu vou arrumar o tronco. Tem esses brotos aqui. Ó. Olha. Esse aqui não tem sentido ir pra lá. Esse toco. Porque já tá bem formado aqui. Porque é um toco lá virado pra lá. Não tem utilidade. Por gentileza. Serra aqui, ó. Tira fora isso. Bem rente. Não deixa toco. Tira fora. Ó. Vamos filmando. Você já furiu a mão, Valter? Tá parecendo o Sérgio, né? Olha. Bateu no espinho? Imagina se fosse no olho. Ele vai mostrar o dedo agora. Tá vendo? O Sérgio deu o sangue dele aqui a primeira vez que ele veio. É. Só fez assim. Olha agora, ó. Olha aqui, ó. Nós temos essa vara dela muito forte. Muito bonita. Podia ser essa perna do contrário aqui. Mas aqui vocês andam. Então, duas alternativas. Se você for diminuir isso aqui, ó. Ele não tá pra lá? Tá pra lá, não tá? Tá. Faz de conta que daqui a um ano, você quer tirar essas três pernadas daqui, ó. Essa pode? É pro futuro, hein? Ó. Ele já tá te atrapalhando aqui. Já fala, Sérgio, eu vou cortar aqui, por mais ou menos eu vou ficar sem limão. Aí você pega essa galha que tá mal formada, aparentemente. Você vai jogar ela pra cá. Ó. Você vai educar ele e passar um barbante ali. Ela tá bem pior a toda a parte. É, mas já vamos arrumar ela já, já. Quer ver? Não, mas olha a folha dela em comparação às outras. Não, não. Já tá com coxonilha. Isso tira a ponteira e pulveriza ele. Acabou. Isso é normal. Aqui, você vê, você acha que daqui a mais um ano, essa pernada que tá bonita desse limão, você acha que ele vai crescer mais um metro. Você acha que você vai deixar isso tudo aqui assim? Não dá. Não dá. Então, você já prepara o quê? Tá vendo essa guia aqui? Tá fora do lugar, não tá? Mas se você viciar ele pra lá, você prepara essa guia pra daqui a um, dois anos, você tira essa fora e essa já fica virada pra lá pro sol. Quer ver? Ó. É, só tô fazendo aqui com calma. Não, passa lá pra cá um pouquinho, mais pra cima. Isso, ó. Só segura a pontinha. Olha, é uma previsão de... Olha lá. Eu tô só arrumando o que provavelmente daqui a um ou dois anos, você vai ter que fazer nesse pé de limão, já arrumando uma guia que parecia que era um troço... Todo errado. Olha o sol como entrou. Olha as tuas uvas como entrou o sol. Olha lá, olha lá. Cadê a sombra? Você tá vendo como a coisa se resolve sem muito trauma? Olha lá. A gente dá uma amarradinha aqui frouxo pra não estrangular. Só pra viciar ele pra lá, onde tá o sol. Daqui a um, dois anos, isso pode ser útil pra você. Olha lá. Olha só. Você agora tira o que a Constituição tava falando, dos brotos feios. Agora a gente tira o que é feio. Porque eu quero só a guia principal. Olha a porquê que eu fiz o teste aí. A ideia é, igual o Sérgio falou, tirar esse gado inteiro depois. Tira o tumulto do outro. Continua dando limão à parte velha. Só que aqui a parte nova, ó. A parte nova já vai pegando o sol. Ó, tira as pontas doente. Olha lá. Repara. Ó. Olha agora. Não sei se vocês conseguem perceber. A planta ficou melhor ou ficou pior? Ó. Isso não tava lá? Olha, já viciar pra cá, pra deixar lá aqui um ano. Ano que vem ele pode tirar isso tudo fora aqui, ó. Ele pode tirar aqui embaixo, ó. Ano que vem. Se quiser. Pra não bater a cabeça, o espinho pegar em vocês. Cuidado, hein? Cuidado. Ó, vou tirar isso aqui, porque aqui tá baixo, ó. E tem espinho aqui. Eu vou tirar e deixar o alto. Ó, tirei o de baixo. O alto não pega a cabeça no espinho, ó. Ó, mais dois limãozinhos lá. Oi? Desculpa. Não, então. Agora você alivia um pouco a planta interna, que ela pode ficar mais um ano assim. A outra vai ficar um ano assim já viciada pra lá. Risco de furar o olho, já tiramos onde tem espinho. Tem que pensar. Tem que pensar o risco do que... É planta que tem espinho? Cuidado quem vai passar por baixo. Não. É lógico, mas... Você não tem, mas você faz outro jeito. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Cadê aquela sombra? Cadê aquela coisa que tava aqui dentro? Agora que vai dar carga de flor na próxima, porque a força não tá indo mais pra lá. Ele vai ter limão aqui perto da cara dele. Bom, hein? Matamos a planta? Não. Só abrir um pouco ela. É isso, gente. Certo? Sério, velho. Isso. Isso. Lógico. Por isso que tem que abrir as plantas um pouco pra entrar sol. É, pêssego. Você tem que abrir, não deixar tumultuado. É isso. Não tem muito... Não. Tchau, tchau, tchau.